É meus amigos, pois bem, o Náutico num momento delicado da temporada dois mil e vinte e três. Uma queda de braço entre o volante Souza e o técnico Fernando Marchiori. Foi o que noticiou o GE logo cedo e tantos outros portais também trouxeram essa informação da última reunião que aconteceu antes da movimentação da última terça-feira. Onde Souza subiu o tom para o técnico do Náutico, destacando que ele não seria preferido pelo técnico Fernando Marchiori. E citando até um exemplo do que aconteceu com o atacante Wallison, quando o atacante defendia as cores do ABC e o ABC era treinado por Fernando Marchiori. O técnico do Náutico negou, inclusive, de que estaria queimando, entre aspas, o jogador e que queria sim ele dentro do elenco. Só que alguns xingamentos de Souza para Fernando Marchiori foram proferidos e agora o clima é de instabilidade. Isso já vem se arrastando há um bom tempo, até porque noticiávamos aqui ao longo da semana e nem houve o anúncio oficial por parte do Náutico da renovação contratual de Souza com a equipe Alvihubra até o fim de 2024. Não houve aquele banner, toda aquela encenação que sempre há nas redes sociais, destacando o estendimento de vínculo com o clube, nada disso. O que me pareceu naquela ocasião, uma espécie de preferência da atual diretoria pela permanência de Souza e quem sabe até a saída de Fernando Marchiori. Só que agora as informações dão conta de que o Náutico, ele não pretende demitir Fernando Marchiori. Porém, vai analisar o que pode ser feito em relação à situação de Souza. Náutico poderia ter evitado todos esses transtornos, faltando três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro da Série C, em sua fase de classificação. Isso pode comprometer significativamente uma vaga dentro do G8, o que pode custar caro e muito caro para o Náutico, esportiva e financeiramente falando. Até vimos relatos também na reunião da última terça-feira, antes da movimentação que abriu os trabalhos desta semana. As palavras de Jean Mangabeira também, destacando que não houve rusgas com o treinador, muito por conta da ausência na equipe titular, embora tenha gerado no elenco uma insatisfação, porque trata-se de um dos pilares desse meio de campo. Um jogador que acabou adquirindo a titularidade praticamente em todos os jogos do Náutico ao longo da temporada de 2023, em especial na Série C. E também Elton, como a gente já havia destacado e ele acabou também mencionando aqui que não teve essa insatisfação. Falou ontem aqui até dentro do nosso giro esportivo. No caso de Matheus Carvalho, daquela polêmica de uma curtida numa publicação de uma página que acompanha o Náutico e que a página na postagem acabou criticando algumas das decisões de Fernando Marchiori e ele acabou curtindo. Na nota apresentada pelo jogador, ele relatou que houve sim uma conversa entre Matheus Carvalho e Fernando Marchiori. Só que o técnico do Náutico negou qualquer tipo de conversa com Matheus Carvalho. Então fica esse disse-me-disse. Um ambiente altamente conturbado e do outro lado, um paisandu louco para vencer o Náutico. Pelas circunstâncias da própria competição. Paisandu e Náutico, quatro anos atrás, protagonizaram um dos jogos mais empolgantes da Série C do Campeonato Brasileiro. Onde, no jogo dos aflitos, um 2x2 com um pênalti marcado por Leandro Pedro Voadem na reta final de partida. O Náutico cobre o pênalti e o Náutico nem teria a vaga Série B daquele ano. Daí o Náutico empata a partida, leva a decisão para os pênaltis e consegue o acesso à Série B. Desta vez, um paisandu vivendo um bom momento. Um paisandu que há cinco partidas não sabe o que é perder. O torcedor pode até citar a Anderson, mas o Náutico também está há seis jogos sem perder. Mas a conotação desse atual momento do Náutico nada se compara ao que o paisandu está vivendo. O paisandu encontrou vida dentro da Série C com a chegada de Hélio dos Anjos. Que, por sinal, é um velho conhecido do clube Náutico Capibaribe. Ele até destacou em algumas entrevistas à imprensa paraense de que não há esse espírito de revanche por parte dos jogadores. Até porque o plantel mudou. O próprio Hélio dos Anjos estava no outro lado da moeda. Já em outras situações. Comandou o Náutico posteriormente. E que agora é um outro contexto, é um outro cenário. Ele imagina um paisandu que, quem sabe, nas duas próximas partidas em casa, possa fazer o seu papel e, consequentemente, buscar a classificação de maneira antecipada à fase decisiva da Série C. Anderson, é garantia que Fernando Marchiori continue no comando do Náutico com um resultado ruim lá em Belém? Não é garantia. Embora o Náutico bata no peito e fale que o treinador, ele possa ficar, a impressão que eu tenho é que existe a condição de um bom resultado na próxima rodada. E se esse resultado não vir, Fernando Marchiori tem tudo para deixar o comando técnico da equipe, faltando aí poucas rodadas da primeira fase. e todo um quadrangular ser disputado, se é que o Náutico vai conseguir essa vaga dentro do G8. Vê como o cenário mudou, como o ambiente mudou. Depois de alguns problemas internos, me disse de jogadores, cenário de insatisfação, técnico fala uma coisa, jogador fala outra, e de uma classificação que estava praticamente assegurada, de um Náutico que vivia flertando com a liderança em terceiro lugar, na quarta posição. Hoje é um Náutico já há muito tempo em sexto lugar, muito próximo dos concorrentes diretos. A gente falava aqui do perigo que o Náutico corre nas duas próximas partidas, porque são jogos longe de casa, contra adversários que estão dentro do G8. E detalhe, os concorrentes diretos do Náutico vão para duas partidas como mandante. E isso pode pesar na reta final e o Náutico chegar mais do que pressionado para o duelo contra o São Bernardo, no dia 26, na última rodada da primeira fase. Então tudo mudou. O que a gente enxerga é que se o Náutico não tomar uma atitude enérgica nas próximas horas, ainda nesta quinta-feira, sobre essa situação de Souza e de Fernando Marchiori, o Náutico pode estar jogando fora, nem falo em acessos, é a classificação, a fase seguinte. Pode estar jogando no lixo todo um trabalho na principal competição que o clube tinha nessa temporada, que era a Série C, até mesmo para deixá-la de lado e quem sabe voltar a segundona. A arbitragem para essa partida acabou sendo definida, o Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, é quem apita esse jogo na Curuzu, Paysandu e Náutico. O jogo aconteceria no Mangueirão, mas a pedido da CBF, que vai receber a seleção brasileira no Estádio Olímpico do Pará. Então, o jogo acontecerá num estádio com uma capacidade menor e que, anteriormente, a equipe do Papão vinha recebendo as suas partidas na Curuzu, assim como o Remo também vinha se utilizando do Estádio Baenão, estádio com capacidades menores, estádios que a gente pode chamar de alçapões, e que teremos uma disputa muito clara, palma a palma do campo, até porque o Paysandu vai querer vencer esse jogo pelo torcedor, pelo momento da equipe, contra um adversário direto. O Paysandu pode ultrapassar o Náutico na classificação e cá para nós, torcedor Alvi Rubro. O momento do Náutico não é um dos mais favoráveis, infelizmente. Desmembrados os últimos jogos do Náutico também, na classificação, na tabela da Série C. Os dois próximos jogos do Náutico, tirando esse confronto com o Paysandu do próximo domingo, serão no sábado, às 4 da tarde. Tanto o jogo do Brusque, no próximo dia 19, no Augusto Bauer, em Santa Catarina, como também no jogo do São Bernardo, dia 26, que acontece no Estádio dos Aflitos.